Olá pessoal, que Deus abençoe demais a tua vida, que você tenha um fim de semana incrível, abençoado, glorioso, poderoso, que você tenha um ano extraordinário, 2024, ano da unção de Josué. Sabe o que significa isso? Josué, além de conquistar a terra prometida, ele levou toda a nação, todo Israel, a conquistar a terra prometida. Está na hora de você viver um ano como nenhum outro. Quando nós fazemos coisas diferentes, nós colhemos resultados diferentes. Dia 21, nós vamos começar os meus projetos de conquistas para 2024. O que que você almeja? Quais são os seus projetos para a sua vida espiritual, ministerial? Quais são os seus projetos para a sua vida familiar e sentimental? O que você sonha? O que você projeta? Que tipo de família? Que tipo de casamento? Que tipo de casamento você almeja, deseja? Projeto para a sua saúde. O que você vai fazer esse ano? O que você vai mudar nos seus hábitos? Alimentação, exercício, atividade, saúde? Projeto financeiro e profissional? Quais são os seus projetos profissionais financeiros? Montar o seu negócio, sua empresa, sua independência, buscar a sua independência profissional? O que está dentro de você? Carro, sonho, seu apartamento? O que você sonha? Esse é o ano em que você vai viver tudo isso. Nós começamos o ano consagrando os nossos projetos a Deus. Nós começamos o ano em oração, clamando a Deus. Eu tenho certeza, aprenda uma coisa. A pessoa de Jesus te leva aos céus. Se você crê em Jesus, você vai aos céus. Mas os princípios de Jesus criam a sua prosperidade nessa terra. Muitas pessoas creem em Jesus, mas não são praticantes de princípios. Quando nós praticamos os princípios, nós vivemos uma vida poderosa, próspera, abençoada aqui na terra. Você vai aprender muito sobre isso esse ano. Então, se levante, se prepare, prepare o teu espírito, prepare o teu coração para dar esse passo de fé e começar tudo diferente, porque 2024 será o ano mais incrível da sua história de vida. Nós queremos isso. Que Deus te abençoe, forte abraço e até a próxima. Tchau.